Hoje vou te ensinar a fazer um delicioso brownie de chocolate. Essa receita fica com uma textura incrível e super molhadinha. Derreta em banho-maria 250 gramas de chocolate meio amargo em tabletes. 50 gramas de manteiga. Mexa até ficar um creme homogêneo. Adicione meia xícara de chá de açúcar e mexa até ficar bem dissolvido. Bata dois ovos com uma colher de chá de essência de baunilha. E misture ao creme de chocolate. Se inscreva no canal para ser notificado sempre que eu postar um conteúdo novo por aqui. Adicione meia xícara de chá de farinha de trigo aos poucos. E um pouco de castanhas ou nozes picadas. Deixe seu like para ajudar o canal sempre a postar conteúdo novo para você. Despeje a massa em uma forma retangular, pequena ou média, já untada e enfarinhada. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 20 minutos. Aqui vai uma dica, para que o brownie fique macio depois de frio, retire-o do forno quando o centro ainda estiver ligeiramente úmido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.